Aprovada à tarde pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta que prorroga a desvinculação de receitas da União, conhecida como DRU, até dezembro de 2015. Esse dispositivo permite que o governo gaste livremente até 20% do orçamento. A proposta, já aprovada pela Câmara, segue agora para o plenário do Senado. E o governo tem pressa na votação porque ela perde validade no dia 31 de dezembro. Mas ainda existe um impasse. Para votar a DRU, o PSDB e o DEM exigem acordo para a votação da proposta de regulamentação da Emenda 29, que aumenta recursos para a saúde pública.